Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crônicas de Viajeiro, que hoje o Murato dormiu de rei. Olha aí, achei até colchão para dormir hoje. Eita, nós. Como vocês viram no último vídeo, estamos aqui no camping do motoxileiro, fomos os primeiros a inaugurar a sede aqui do camping e dormimos de rei aqui dentro, com direito a barulhinho de chuva e tudo mais. E com direito de acordar com uma super companhia do nosso amigo... Alejandro! Olha aí, ó. Alejandro dos gatos. Tem um gatinho lá, esse meu sapato, esse gatinho tá lá. É, depois nós vamos mostrar o gatinho, né? É, vai mais mostrar aí depois. Então vamos mostrar o gatinho também para vocês e como tá ficando aqui no camping. Gatinho, 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 gatinho. Nós temos um amigo. Por que o gato tem que brincar de arranhar a gente, né? Não sei para quê, mas ele já furou dentro da boca. E esse aqui é o Alejandro do pão. É. Nós estamos comendo um pão para começar bem o dia. Saco vazio, não para em pé. Pois é. Vamos lá incomodar o Alfredo agora? Bora. Se hoje eu não vou passar direito, então eu não sei de mais nada. Bom dia, meus amores. Olha só a especialidade da casa saindo aí, ó. Ah, Elise. Tá me acostumando mal. Eu acho que tá me acostumando mal mais, gente, também. É, mas tu é bom não se acostumar, não. Eu posso ficar aqui, tu tem que fazer a tua viagem. É, tem isso. Mas enquanto tu posso ficar aqui, eu vou aproveitar. E olha aí, ó. Cafezinho. Na chica personalizada. Sim. Não é para qualquer um. E começar um dia assim, como diz aquele comercial, não tem preço. Pega essa visão aqui, ó. Ali embaixo passa a estrada. E hoje o tempo tá emburrado. Tempo típico aqui de Urubici. Mas pensa numa visão bonita que a gente tem aqui de cima do camping do motoxileiro. Que tá a 1.400 metros de altitude. É um dos campos mais altos que tem aqui em Urubici. E aqui forma uma visão bem bonita do vale de Araucários que tem ali embaixo. E também da estrada que passa. E aqui pra vocês verem. Esse aí é o meu assistente técnico. É. Desde o acordar de hoje. O trailer da mãe do Alfredo e do padrasto dele. Tá aí estacionado. Hoje eles vão de volta pra casa. Lá tem mais uma galera com motorhome. E nós estamos aí. Na casa. Da nossa fonte de inspiração do Alfredo. Que muitos de vocês já conhecem. Por isso eu não preciso nem apresentar. E aí é a sede, ó. Como tá ficando. A sede do camping. Aí vai ter cozinha compartilhada. Vai ter banheiros masculinos, femininos. E lá em cima no sótão. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar alguns quartos. Quarto de casal. Quartos compartilhados. E por aí vai. Aqui já tá se formando o lugar. Onde vai ficar toda a parte de área de camping. Já tem a grama crescendo. Aí vai ficar chique. Bacana. E aqui também tem uma visão bem bonita. Lá pra baixo. Tem uma floresta de chachins. Gigantes. Aqui pra baixo. E é da hora o lugar aqui. Aí tá a Big Pop. Ó. Vai ter novidade pra vocês verem. Já em seguida. E o que tá me deixando triste é que a previsão só marca chuva pros próximos dias. Isso quer dizer que nós vamos se lascar na estrada. Mas como a vida não é só dificuldade. Dá uma olhada aqui ó. Deus o livre. Bota ali ó. Aonde? Ali é. Aqui é. Olha ali ó. Tem mais? Pão de queijo. Pão de queijo. Isso aí é pra passar de rei né vizinho? É. Olha aí ó. Esse aqui. Pra dar água na boca de vocês aí. Vamos passar bem. Ai. E o mestre tá ali dentro. Organizando a bagunça aí. Olha aqui ó. 45 anos de churrasqueiro na fogo de chão né vizinho? Ah mas olha. Fora o tempo sem carteira assinada. É o gaúcho Tchê tá aqui sentado aqui ó. Ele trouxe essa costelinha gostosa aqui ó. Mas dá uma delícia essa aí ó. Não. Dá uma olhada nisso aí. Vamos passar. É o vídeo precoce. Então ó. É o vídeo precoce. Só carne nova. Hoje vamos. E a Elisa ainda fez uma salada lá. Já vi que chegou uma maionese. Não. Vai chegar. Chega a ser um problema. Já chegouzinho. Já. Não. E falando em chegou. Chegou um. Mais um viajante aqui ó. Vamos apresentar. O nosso amigo que também é seguidor dos. Dos dois canais na verdade. Do Alfredo e. E acabou tendo a surpresa de me encontrar aqui também. Uá. Tá louco. Faz uma inveja pro pessoal lá que acabou não vindo. Surpresa em dose dupla. Aí ó. O cara com medo da chuva. É nada. Não vão achar os caras aqui. Sabe por quê? Quando eu mostrar o vídeo. Nós vamos estar lá em Porto Alegre já. Então aí tá indo o meu guia. Tá indo o Alfredo embora aí. Ele veio me trazer aqui porque segundo ele foi instalado. Essa pedra aqui ó. Foi instalado propositalmente. Porque olha. Pega essa visão. Antes tava pura aceração aqui né. Então não dava pra ver nada da vista. Quando gravei o take anterior. Mas agora o tempo deu uma pequena abertura aqui ó. Ainda tá bem nublado. Mas não tem mais aquela neblina. Então olha aí. O vale de Araucárias que tem aqui embaixo ó. Com alguns lagos açudes. Bem bacana. E essa pedra. Segundo ele foi instalado aqui. Pra pegar toda essa visão da estrada. Olha só que coisa mais linda isso. Essa estrada que liga lá no fundo. Dá pra ver o portão de acesso daqui de cima. E pega toda essa estrada. Então que liga Urubici que tá pra lá. A São Joaquim. Que tá pra esse lado. E a estrada passa aqui. E sobe lá em cima onde tá aquela neblina lá. É bem bonito. E esses dias eu vim de lá pra cá. E lá de cima. Eu conseguia ver o camping. Que tá aqui atrás. Porque realmente é bem alto aqui. Tá mil e quatrocentos metros de altitude. E pro lado de lá tem aquela vista. Dos chachins. Que são bem bacanas. Mas essa vista das Araucárias aqui ó. Ou dos pinheiros. Como muita gente conhece. É simplesmente. Fantástico. Muito top o lugar aqui. E é assim que começa. A nossa volta ao mundo. Então se você chegou agora e ainda não se inscreveu. Se inscreva aí pra dar uma força. Pro canal crescer. E continuar. Com esse sonho. De viver na estrada. E tem mais gente chegando. E depois. Vamos apresentar a galera que chegou. Depois do almoço. Lá ficou a caixa de água. Que quem assistiu os vídeos antigos. Viu que eu ajudei a cavocar os buracos lá. Que depois não sei se deu bem certo. Mas. Tá lá a caixa de água. E aqui tá a sede ó. O camping. Aqui o pessoal que veio lá do Rio Grande do Sul. Chegaram. Almoçaram aqui. Mas chegaram logo depois do almoço. E lá. O Rogério. Massage. Que é apoiador do nosso canal. Viu lá do Mato Grosso. Com a sua Krypton. E aqui a sede ó. É lá onde eu dormi. E deixa eu mostrar aqui em cima. Pra vocês. Como é que vai ser isso aqui. Que por. Por falar nisso aqui. Tá ficando. Muito da hora. Aqui vai ter. Nesse lado de cá. Subindo a escada. Lá eu vou mostrar. Vai ter um outro quarto. Aqui vai ser. Dois quartos. Um nessa parte de trás. Que vai ter. Mais camas. E vai ter vista aqui pra trás também. Tem uma vista bem bonita do vale. Aqui pra trás também. Bastante araucários. E aqui embaixo tem aquela floresta de chaxim gigantes. Que eu falei antes. E aqui. Vai ter. A vista lá pra aquele. Outro vale. Que eu tava. Arecém mostrando pra vocês. E aí o carro da Alice. Vou deixar fechado aqui. Só falta. Botar. A parte. Do assoalho. Aqui em cima. E. Não é o. O canal do. Do camping. Dá pra mostrar aqui. Como é que. Como é que tá ficando. E tem mais gente chegando. Que o Alfredo. Que o Alfredo. Atrai bastante gente. Pra cá. E aqui vai ter um outro quarto de casal. Que é na parte da frente. E aí vai ter a vista pro vale. Que nós tá aparecendo. Pro vale dos chaxim gigantes. E pra frente aqui. Da cabana. Olha aí. Tem vida mais barata. Mas não presta não. Ah. Porque eu falo. Um forte de vídeo. Tamo aí. Tomando um chimarãozinho. Com essa vista aqui. E o nosso. Apoiador. O Rogério. Diretamente lá do Mato Grosso. Fala aí pro pessoal. De onde tu tá vindo Rogério. Tô vindo lá do norte de Mato Grosso. Olha a floresta. Com aquela cripton ali. Exatamente. Com a criptonita. Mas que estranho né. Não é só com moto grande. Que dá pra viajar. Que isso. Dá pra viajar até a pé. Só querer. É isso aí. E nós estamos aqui. Na boa. Todo mundo na boa aqui. Que? Foi. Nós estamos quase loucos aqui. O cara não fala quase nada. Tem que pedir a ver se tu falar. Né? Tô nem. Eu falo do jeito. Não. Se vocês assistem o Alfredo. Acho que eu falo pouco. Sobe pra cá que vocês descobrem. Vocês descobrem tudo. Então tá aí. Tá dada a dica. Quem quer descobrir. Eu falo que sobe. Ele fala mesmo. Não é mentira não. Nós vamos continuar tomando o Mato aqui. Dá um pause agora. É. Vocês quiserem ter alguém pra bater papo. Fala comigo. Ainda bem que eu não gravei o acampamento antes lá fora. Porque deu risada. Todo mundo fugiu. Conta aí o que deu. O Burat apavorou todo mundo. Que ia vir aqui pra dentro. Se o cara tá acostumado. Se ele tá acostumado com frio. Vem aqui pra dentro. Porque nós aqui ia ficar lá na rua. Todo mundo aqui pra dentro. Então agora eu vou mostrar o acampamento de vocês. Agora tu. Tu. Na verdade eu não apresentei nenhum deles. Foi falado. Mas não apresentei. Então vamos fazer a apresentação. Vai lá chamar a moça lá. Namorada dele. Esse aqui é o Rogério. Veio lá do Mato Grosso. Mais precisamente de? Alto Floresta. E esse. Vocês não conhecem ainda. Porque nós não tínhamos se conhecido pessoalmente ainda. Não tínhamos se cruzado. Mas é apoiador do canal. Lá das antigas. Um dos primeiros apoiadores aqui do canal. E aquelas pessoas que eu sempre agradeço. Por fazer esse sonho ser cada vez mais possível. E sempre continuar melhorando. Então o homem vai dar uma de cozinheiro. E daqui a pouco eu vou mostrar o que vai sair ainda. E aí? Ah, mas que chique. Nem eu tenho alunos dessas pra pôr na GoPro. Chega só um problema, né? Fiquei até com vergonha agora. Não, chega só um problema, né? E esses aqui? Bom, vou deixar eles se apresentarem. Porque eu falo demais. Só não mais que esse carinha aqui. Ah, velho. Nem eu. Eu sou o Galego. O Galego sabe, né? Sou inscrito também no canal dele. Teve duas surpresas aqui pra nós, né? Boa, por sinal, né? A gente também é assinante do Alfredo aqui. A gente veio pra conhecer ele. Deve uma surpresa quando vê. Deu de cara com o Murat. Você tá louco, Murat? Essa aqui. Minha esposa. Você é uma da Chuvisca. Tá, eu sou a Slade, sou o Lourenço do Sul. Eu já conheci o Murat pelo canal, né? Então hoje tive o prazer de conhecer pessoalmente. E aqui vai ser o acampamento, então, da galera. Aqui é o baraco do Rogério. Aí é o do Galego e da esposa. Tu quer mesmo aparecer, né? E aqui o Rogério tá... Olha aí, ó. Tô tentando inventar alguma coisa aqui pra nós também. Não, deixa eu ir lá pro lado de lá que fica mais fácil. Ô, salame é vida, cara. Tu sabe, né? Que tem alguém que fala isso. Mas olha aí, ó, né? Olha só. Se vocês pudessem sentir o cheirinho que eu tô sentindo. Rapaz, isso é um orgasmo, homem, pra quem tá com fome. E olha aí, ó. Fartura de implementos e equipamentos aqui. O pessoal tá municiliado. Fome ou não morre? Não, de fome não, né? Aí, ó. O Rogério trouxe uma caixa de ovo. Só uma dúzia de ovo. Então, muita gente tava com curiosidade pra saber como é que se transporta ovo, né? Mas é, desmistificamos tudo isso. Não, e dá uma olhada aí, ó. Não, chega a ser um problema, né? Chega a ser um problema, né? E isso é pra passar de rei, né? Aí, aqui, vou mostrar também que vai ser a minha cama. De novo, como foi ontem. Hoje nós vamos dormir aí de novo. Tô meio quase mal acostumado, tá? Dando vontade de ficar mais. Matias Tartiergas é especialidade da casa. Mais uma especialidade da casa. Só faltou ovo. Vamos dar uma olhada aí. Se isso aí não é pra saderer, então não sei nem mais nada também, né? Vamos fazer o que ninguém pode fazer pra nós. Matar a nossa fome. E eu tô aqui ainda acordado. O pessoal já foi ser e colher. E esse é o fim do vídeo desse dia. Agora chegou a hora de dormir porque já são passadas as 10 horas e amanhã vai ter muita estrada aí. E hoje o dia foi meio parado aqui, o dia todo aqui no camping. E amanhã a gente segue sentido sul pra chegar a alcançar o extremo, primeiro extremo da viagem dos extremos aqui do Brasil. E o começo aí dessa volta ao mundo. Então amanhã a gente sai sentido sul. Até onde? Eu não sei, mas juntos nós vamos descobrir. Vamos começar a descer aí a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha. Sentido Chui. Primeiro extremo dessa viagem. Então, até a próxima. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí embaixo. Não te custa nada. E ainda você ajuda esse canal a crescer e ficar cada vez mais forte. Então, até amanhã.